A carga está segura. Só preciso de mais de dois minutos para terminar de abastecer. Não tem nada. Batgirl? Batgirl, acorda! Ah, vai mesmo me forçar a fazer isso? Ah! Você acabou de... Foi mal. Nós temos um carqueiro cheio de abduzidos aqui. E é a única qualificada para pilotá-lo com segurança. Que irônico, né? Já que é a única na Alfa que não sabe voar. É, irônico. Bloqueado Cintilla, o que está... Marciana? Oi, Simon. Pronto para uma rebante? O avião está abastecido. O que está acontecendo? A Marciana está aqui. Disfarçada de Cintilla. Estamos numa batalha psíquica. Cara, você não tem um histórico de vitórias com ela. Eu não tenho que vencer. Eu só tenho que prender a atenção dela num plano psíquico enquanto vocês a matam no mundo material. Devastação tem razão. O seu cérebro é lindo. Ah! Quem está no comando? Mamute, devastação. Parem aquele avião. Júnior, feche a porta do hangar. Alpha, ajuda! Devastação! Isso é por quebrar meu coração em Belle Reve, Marciana. Saiba, o que diz que já chega? E a abelha diz boa noite. Não desiste, né? Você acha que tem alguma chance, Loura? Eu já enfrentei a verdadeira Mulher Maravilha cara a cara. É, mas você nunca treinou com ela. E a abelha diz boa noite. Ah! Eu já os peguei. Nós conseguimos! Vamos! Pesado! Pra mim também! Hora do plano B! É isso aí! É!